Opa, tô na área, leitores, jornal Ilha Notícias, para a gente fazer a auditoria da promoção que nós lançamos na última segunda-feira. Ilha Notícias leva você para o show, show de revelação, Grupo Revelação, Guga Nandes, muito pagode pra você no evento que acontece hoje na Associação Atlética Portuguesa, por isso eu venho aparecendo aqui com a camisa da nossa lusa querida, que tá arrebentando no Brasileirão da Série D, nesse sábado tem portuguesa contra Patrocinense, primeiro jogo em Patrocínio Minas Gerais, a volta domingo, dia 20, mas vamos falar do show, Guga Nandes, que acontece hoje no ginásio da Associação Atlética Portuguesa, Grupo Revelação, Guga Nandes, convidados, muitas atrações especiais, e vocês tiveram a oportunidade de concorrer a um par de ingressos para esse show que acontece na Lusa. Vamos primeiro olhar ali o nosso sistema de sorteio, lembrando que a gente utiliza o site InstaSorteio, e dentro desse site temos as regras para a participação do sorteio, e uma delas é que apenas uma, apenas a pessoa que ganhar pode ganhar apenas uma vez, ela pode comentar quantas vezes quiser, mas ganha só um par, ela não ganha mais, caso venha a ser sorteada, é sorteado outra pessoa no lugar dela. Tá combinado? Vamos lá, lembrando também que tem que seguir as outras regras, né? Que é seguir o perfil do Lea Notícias e ter comentado, marcando duas pessoas. PH, tudo certinho, tudo na tela? Vamos iniciar o sorteio? Quem terá a oportunidade aí de conseguir participar, ter aí todas as alegrias que só o Grupo Revelação, o Guga Nandes, pode trazer? Iniciando o sorteio, vamos lá, PH. Enquanto o sistema faz a computação, que rupa os tambores. 3, 2, 1... Já saíram os primeiros ganhadores. Os primeiros 5 ganhadores já saíram. Arroba Malu Magalhães. Arroba Malu Magalhães. Foi a primeira ganhadora. Vamos ver a outra. Arroba Loca Mi 27. Arroba Loca Mi 27. Vamos para o terceiro ganhador. Essa daí a gente vai ter que repetir. Ela ganhou a primeira, vamos lá. Terceiro ganhadora. Alete Moreira. Terceira ganhadora. Alete Moreira. Até agora, três ganhadores. Três ganhadores. A Malu Magalhães. A Loca Mi. E qual foi a outra? Pega a volta aí para a gente ver. Alete Moreira. Loca Mi. E a Alete Moreira. Vamos lá. Vamos sortear mais uma vez. Que roupa os tambores. Três, dois, um. Vamos lá. Eliane Monsanto. Monsato, é isso? Monsanto. Eliane Monsanto. Eliane Monsanto. Uma das ganhadoras. Arroba Leine Anas. Leine Anas. Leine Anas. Também aí sendo premiada. Vamos ver a próxima. Tem mais algum ganhador? Aí a Loca Mi novamente. A Loca Mi participou bastante, né? Vamos agora conhecer a sexta vencedora. Ou vencedor, né? Que vai curtir o show do grupo Revelação. Hoje na Lusa. Vamos lá. Rufa os tambores. E temos mais uma ganhadora. Ale Gomes. Ale Gomes. Ale Gomes é a nossa sexta ganhadora. Nossa sétima ganhadora é... Arroba Batista Fabiano. Primeiro homem, Batista Fabiano. Batista Fabiano. Fábio Silva. Fábio Silva também ganhou. Grande Fábio Silva. Arroba Ruiva Mariana. Arroba Ruiva Mariana. E o último ganhador. Vamos lá. Falta só mais um, P.H. Está aí. Estão vores rufando. Arroba Eu Bárbara. Calil. Arroba Bárbara Calil. Temos a lista com os nossos ganhadores. Dez ganhadores. Malu Magalhães. Ló Camir. Alex Moreira. Eliane Nascimento. Ale Gomes. Batista Fabiano. Lene Anques. Fábio Silva. Ruiva Mariana. E arroba Bárbara Calil. Parabéns a todos que participaram. Hoje em homenagem a Lusa. Que está nas oitavas de final do Brasileirão da Série D. Vim aqui com a camisa da Lusa. Vira Notícias sempre apoiando os eventos aqui da nossa Ilha do Governador. E você que não conseguiu ser sorteado. Aguarde uma próxima. Mais shows. Mais eventos. Estão por vir aqui no nosso canal. Das redes sociais do Ilha Notícias. Arroba Ilha Notícias. Tanto no Facebook. Tanto no Instagram. Quanto no Twitter. Muito obrigado pelo seu carinho. Sua presença. Sua participação. Que as dez pessoas vencedoras curtam bastante esse show. Vai ser pra lá de especial. Quem não gosta de um pagodinho, né? Tá certo, galera. Um abraço. E até a próxima. Ilha Notícias. O Jornal da Ilha. O Jornal da Ilha.